Os vereadores de Aracaju já começaram a discutir o Estatuto do Servidor. A proposta está sendo avaliada nas comissões e na próxima semana será realizada uma audiência pública. Solte aí na tela. O projeto de lei complementar que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Aracaju, o Estatuto do Servidor, foi encaminhado para a Câmara Municipal de Aracaju nessa última quarta-feira. Os parlamentares ainda apreciam a proposta para que as emendas sejam inseridas. Nós, inclusive, discutimos com alguns servidores uma proposta de emenda ao projeto e nós vamos apresentar nos próximos dias, a partir da próxima semana, quando teremos a oportunidade, já na segunda-feira, de audiência pública, ampliar a discussão com os servidores que estejam interessados à discussão deste plano. Para o vereador da bancada governista, uma das emendas a serem apresentadas trata sobre a aposentadoria dos funcionários do município. Nós estamos apresentando uma proposta para que esses que exerceram função gratificada possam, na aposentadoria, ter direito a este benefício. Já o líder da oposição, Irã Barbosa, acredita que o Estatuto precisa ser analisado com bastante atenção, mas faz considerações positivas. O Estatuto define quais são os direitos dos servidores públicos, define as obrigações dos servidores públicos, o Estatuto define a forma como se dá o ingresso na carreira do servidor público, define as vantagens, benefícios salariais que podem ser acumulados ao longo da carreira. Antes de ser votado, o projeto que prevê mudanças no Estatuto dos Servidores de Aracaju deverá passar pela Comissão de Justiça e Redação e também pela Comissão de Serviços Públicos. Segundo o vereador Irã Barbosa, isso deve acontecer até a semana que vem. Se aprovado, o Estatuto entrará em vigor após 45 dias.